Para confeccionar essa pet, estarei utilizando linha Anne e agulha de 2 milímetros, vamos começar fazendo um anel mágico, que dentro da alcinha do anel vou colocar 12 pontos altos, primeiro vou fazer duas correntinhas para dar a altura do ponto, não iremos contar a correntinha como um ponto, apenas como a base para dar a altura, vamos trabalhar 12 pontos altos. Feito os 12 pontos altos dentro do anel, vou afrouxar a alta da agulha, vou pegar a pontinha solta e vou puxar. Puxar para ficar o anel bem fechadinho. Agora eu vou vir aqui, vou vir no primeiro ponto alto que fizemos e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vou subir duas correntinhas e vou começar a trabalhar a segunda carreira. Novamente, as correntinhas são apenas a base para a altura do ponto, então eu vou fazer o meu primeiro ponto alto no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo. E esse vai ser o primeiro ponto dessa segunda carreira. Vou pôr um marcador. A segunda carreira eu irei trabalhar um aumento em cada ponto da carreira anterior. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, novamente volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Tá pronto o primeiro aumento. Vou repetir isso por toda a volta, dois pontos em cada ponto da carreira anterior. Terminada a segunda volta, um total de 24 pontos altos. Vou vir aqui no primeiro ponto alto da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, duas correntinhas para a altura do ponto. Agora, nessa volta, iremos trabalhar a sequência de um ponto seguido de um aumento. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto. Primeiro ponto alto. Próximo ponto, um aumento. Novamente, um ponto. Então, um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da volta. Terminada a terceira volta, vou vir no primeiro ponto da carreira, fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, subir a altura do ponto com duas correntinhas. A partir de agora, a sequência deve ser um pouco diferente, para manter sempre o formato bem redondinho. Temos que fazer de forma que os aumentos não fiquem sempre no mesmo lugar. Então, ao invés de fazer a sequência de dois pontos e um aumento, eu vou fazer primeiro um ponto baixo, um ponto alto. Em seguida, um aumento. Então, a partir de agora, vamos seguir a sequência de dois pontos altos e um aumento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Aumento. Cheguei ao final da volta, repetindo a sequência de dois pontos e um aumento. Cheguei aqui, ficou sobrando um ponto. Fiz aqui, eu terminei de fazer dois pontos e um aumento. Aqui está o aumento e fica sobrando um ponto. E esse ponto, eu irei colocar um ponto alto aqui. E colocando esse ponto alto no último ponto da volta, vamos completar a sequência. Depois, começamos com um ponto alto e um aumento. Com este último, fica um ponto alto, dois pontos altos e um aumento. Então, fechando a sequência de dois pontos altos e um aumento. Ponto baixíssimo no primeiro ponto. Duas correntinhas para a altura do ponto. A próxima sequência é três pontos altos e um aumento. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Terceiro ponto alto. Aumento. Agora, eu vou repetir a sequência por toda a volta. Terminada a carreira, agora a próxima sequência que iremos fazer é quatro pontos e um aumento. Mas, como eu disse antes, os aumentos não podem ficar todos no mesmo local para que o trabalho fique bem redondinho. Então, vou fazer dois pontos altos. Um aumento. E a partir daqui, vou repetir a sequência, quatro pontos altos e um aumento. O padrão que devemos seguir é que quando for números pares de pontos altos, no caso aqui quatro pontos altos, nós vamos dividir entre o começo e o final da volta. Ou seja, dois pontos altos no começo e dois pontos altos no final para completar a sequência. Os ímpores vamos fazer normalmente, como a carreira anterior. Três pontos altos e um aumento desde o início da carreira. Então, vamos fazer a sequência. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Aumento. Chegando ao final da volta, estão faltando dois pontos da carreira anterior. E são justamente os dois pontos que vão completar a primeira sequência de quatro pontos e um aumento dessa carreira. Um, dois no final, dois no início, quatro pontos e um aumento. Próxima carreira. Como é um número ímpar, nas carreiras de número ímpar, não há necessidade de dividir os pontos entre o início e o final. Mas vocês podem ver aqui que está ficando bem redondinho, não está ficando marcado o início. Então, continuando, cinco pontos e um aumento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. Quinto ponto. E agora, um aumento. Terminada a volta, agora a próxima carreira é de seis pontos e um aumento. Ou seja, um número par. Então, vamos dividir os seis em dois, fazendo os três pontos no início e três pontos no final. Então, vamos começar fazendo três pontos altos. Seis pontos altos e um aumento. Agora, eu vou repetir seis pontos altos e um aumento por toda a volta e fazer os três pontos altos do final. Próxima volta, vamos trabalhar sete pontos altos e um aumento. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Sexto ponto alto. Sétimo ponto alto. Então, um aumento. Repetir até o final da volta. Terminada a carreira, a próxima é oito pontos altos e um aumento. Como oito é um número par, vamos dividir entre o início e o final, trabalhando a carreira. Vamos trabalhar dessa forma até alcançar o tamanho desejado para essa bolsinha. Você vai dobrar e dobrado você vai ter uma noção do tamanho que você deseja. Pronto. Eu vou trabalhar as minhas carreiras e volto para mostrar até que ponto eu trabalhei na cor vermelha. Aqui, trabalhei com a linha vermelha até chegar na sequência de dez pontos e um aumento. Agora, irei arrematar essa linha vermelha e trocar para a cor branca. E do ponto baixíssimo, vou fazer duas correntinhas para arrematar. Vou cortar o fio e desmanchar o laço. Agora, eu vou pegar a linha branca e fazer o nozinho inicial. Eu vou prender aqui, eu vou evitar esse local aqui para evitar qualquer marca. Vou colocar em outro lugar. Vou prender o fio com um ponto baixíssimo. Então, vou fazer duas correntinhas para a altura do ponto alto. Vou trabalhar a próxima sequência. Como a minha carreira anterior foi dez pontos e um aumento, nessa carreira serão onze pontos e um aumento. Terminada a carreira na cor branca. Agora, irei novamente trocar de cor, dessa vez para a cor verde. Eu fiz o nozinho inicial, já prendi na agulha. Como eu fiz a última vez, vou vir aqui no trabalho, vou prender a linha com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas para a altura do ponto e vou trabalhar a carreira. Como na carreira da cor branca eu fiz onze pontos e um aumento, na próxima serão doze pontos e um aumento e na próxima treze pontos e um aumento. Então, serão duas carreiras na cor verde. Estou agora finalizando a última carreira. Cheguei aqui, fiz o último ponto alto. Então, para finalizar eu vou vir pelo lado de dentro. Vou pegar aqui o primeiro ponto da carreira. Vou puxar a alça por dentro dele, dessa forma. Vou cortar a linha e vou pastar a ponta por dentro da alça. Vou puxar. Já vai estar fechadinho e arrematado o ponto. Não. Não. É. O solop. Não. Não. Eu acho que é uma coisa que está brincando com. Não, não. Não, não. Eu acho que é uma coisa que está aqui ou não há problema, não. Não, não, não. Mas não. Não, não. Não, não. E aí